e fala galerinha que tá falando aqui o gutão galera hoje eu vou trazer um vídeo galera é para pedir para vocês dar uma força para o canal para apoiar a gente como criador tá e eu primeiramente quero agradecer a galera toda que me apoiou como criador desde o começo da para tá ajudando a gente aí porque hoje eu consegui pegar meu primeiro dinheiro do apoio no criador graças a vocês que acreditam no canal tá e dizer muito obrigado a todos mesmo muito obrigado mesmo só tem agradecer vocês graças a vocês aí conseguimos dinheiro aí para já para colocar o PC da cara para rodar dia 29 eu tô de volta tá é só tem que agradecer vocês todos aí porque sem vocês aqui no no canal a gente não é nada tá muito obrigado a todos tá aí é muito fácil que quiser apoiar a gente é fácil só vir aqui na loja de itens para fazer o que vai apertar o quadrado aqui na loja de itens aí vai vir aqui vai escrever clã underline usas galera clã underline usas tá muito obrigado a todos e aperta o quadradinho muito obrigado a vocês todos Deus abençoe vocês tamo junto e até dia 29 hein galerinha tamo junto